Oi, eu sou o Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. O Moraes ordena bloqueio de contas da Starlink de Elon Musk. IBGE aponta que o Brasil tem 212,6 milhões de habitantes. E Gabrielzinho ganha a primeira medalha de ouro do país nas Paralimpíadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu bloquear recursos das contas da Starlink, empresa de Elon Musk, como forma de cobrar multas devidas pela rede social X, o antigo Twitter. Os valores já passam de 20 milhões de reais. Segundo Moraes, o bloqueio das contas de outra empresa do mesmo dono é uma alternativa para driblar a falta de representação legal do X no Brasil. O X deixou o país no último dia 17, depois de um ministro estipular multas diárias de mais de um milhão de reais, caso a rede não derrubasse as contas do senador Marcos Duvaldo, Podemos, e de outras seis pessoas, o que não aconteceu. Na quarta, Moraes deu prazo de 24 horas para Musk indicar um novo representante da empresa no Brasil. Em tese, se a ordem não fosse cumprida até às 8 da noite de ontem, as atividades da rede social seriam suspensas até que as ordens judiciais sejam cumpridas e as multas quitadas. Musk voltou a atacar Moraes. Ele disse que o ministro é um criminoso da pior espécie disfarçado de juiz. E que a esquerda tem apoiado ditaduras em todo o mundo. A Starlink, que opera satélites que fornecem internet, disse que vai continuar atuando no Brasil. O serviço da empresa é usado especialmente em regiões remotas e de difícil acesso à rede, como na Amazônia. Uma projeção divulgada ontem pelo IBGE estima que o Brasil tenha 212,6 milhões de habitantes, um avanço de 0,4% na comparação com o número previsto para o ano passado, que era de 211,7 milhões. A estimativa diz respeito ao dia 1º de julho deste ano. O Instituto mostrou que o estado de São Paulo, com quase 46 milhões de habitantes, continuou sendo o mais populoso do país, concentrando 21,6% da população brasileira, depois vem Minas Gerais, com 21,3 milhões, e Rio de Janeiro, com 17,2 milhões. Roraima tem o menor número de moradores, com 717 mil. A capital paulista manteve o posto de cidade mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes. Na outra ponta, o município mineiro de Serra da Saudade, é o que tem menos moradores, com 854 pessoas. Na semana passada, o Instituto projetou que o número de habitantes do Brasil deve começar a cair em 2042. O cálculo indica que a população deve crescer até o pico de 220,4 milhões em 2041, e depois passar a encolher. O nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou ontem a primeira medalha brasileira nas Paralimpíadas de Paris, e ela foi de ouro. A vitória dele veio na prova de 100 metros costas, na categoria S2, em que participam nadadores com deficiência física severa. Há três anos, nos Jogos de Tóquio, ele tinha levado a medalha de prata nessa disputa. Agora, na capital francesa, Gabrielzinho foi o único dos atletas a fazer uma marca abaixo dos dois minutos. Ele nadou em 1 minuto, 53 segundos e 67 centésimos. O russo Vladimir Danilenko ficou com a prata, e o chileno Alberto Abarza, que levou o ouro em Tóquio, foi o bronze. Essa é a quarta medalha do para-atleta de 22 anos. Nos últimos jogos, além da prata nos 100 metros costas, ele ficou com um ouro nos 200 metros livre, e nos 50 metros costas, título que volta a defender no sábado. No primeiro dia de competições das Paralimpíadas, o Brasil ganhou mais duas medalhas na natação. Prata, com Felipe Rodrigues, nos 50 metros livre S10, para atletas com deficiência física, e bronze, com Gabriel Bandeira, nos 100 metros borboleta da classe S14, para atletas com deficiência intelectual. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Laura Lever. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.